E já estamos de volta com o Manhã Diversa, agora são 10 horas e 32 minutos e é hora do nosso quadro Bora Arrangar. E essa semana nós estreamos nosso cardápio de festas de fim de ano. O chefe Arthur Veloso já ensinou uma entrada e um acompanhamento. E hoje é a vez do prato principal. É isso aí Roberta. A poça do chefe hoje é um frango natalino ideal para saborear com a família na ceia. Não é isso mesmo Arthur? Bom dia para você. Bom dia Mariana, Zacaron, muito bom dia para você que está em casa. É isso mesmo Mari, hoje a gente vai fazer um frango assado natalino, que é uma ave assada, um clássico de Natal e Ano Novo para o pessoal que está em casa. Então eu não vou nem falar muito hoje não, vamos logo porque eu sei que frango é uma coisa que muita gente realmente come no Natal, então o pessoal deve estar querendo saber a receita. Com certeza. Vamos lá então. Olha só, muito bom dia para você que está em casa, está começando mais um Bora Arrangar aqui no Manhã Diversa. E é isso mesmo que a Mari já falou, já deu spoiler para vocês. Hoje a gente vai aprender a fazer essa ave natalina, que é um frango assado muito gostoso, uma opção um pouco mais econômica que o tradicional Peru, né, de Natal. E também para você que não tem uma família muito grande, às vezes fica sobrando carne ali do Peru, não sabe o que fazer, então vamos apostar numa ave menorzinha, mais econômica, que fica pronta muito mais rápida para não te dar trabalho, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos anotar os ingredientes, papel e caneta na mão, celular para tirar uma foto da tela que a gente vai colocar a lista aí para vocês. Para fazer esse frango você vai precisar de um frango inteiro, oito dentes de alho, uma cebola inteira picada, um maço de salsinha, uma colher de sopa de sal, duas colheres de chá de pimenta do reino preta moída na hora, 250 gramas de manteiga sem sal derretida, o suco de quatro limões, um quilo de batatas bolinha e duas cebolas inteiras para rechear o nosso frango. A gente já fez frango assado aqui no Bora Rangar, a gente fez um frango recheado lá na nossa semana de estreia, se eu não me engano, você pode assistir lá no diversa.tv, tem todas as receitas lá para você que perdeu. Hoje a gente vai, você pode inclusive usar aquela receita no seu Natal, também fica muito gostosa, é um frango recheado com uma farofa de banana e bacon, mas ele é um pouco diferente desse aqui, aquele frango lá dá um pouquinho mais de trabalho, ele tem uma marinada, ele demora mais para ficar pronto, eu estou apostando aqui numa ave que é para ser feita vapt vupt, rapidinho na sua casa, sem tempo de marinada, é só temperar, colocar no forno e comer um frango gostoso, vocês vão ver que mesmo sem marinar ele vai ficar muito gostoso. Então vamos aqui botar a mão na massa para a gente poder começar a preparar esse franguinho. Primeira coisa, como eu disse, é um preparo express, então já coloca o seu forno para aquecer a 200 graus. Então coloca o forno lá, o meu aqui já está quente, que eu já estou com outro frango assando ali, então você já vai lá, já bota o seu forno para aquecer enquanto você faz o preparo. Eu vou pegar esse franguinho aqui, o frango inteiro, e eu vou tirar aqui algum excesso. Esse frango aqui é um frango de granja, que é esse frango industrializado, então ele não tem muita sujeira para tirar. Você vai tirar só um excessozinho de gordura que tem aqui, nessa beirada costuma ter. Vem cá com a faca, uma faca afiada né gente, para evitar acidente, para facilitar o seu trabalho. Então vai tirando esse excesso aqui, tem um excesso de pele aqui interessante também, que a gente pode tirar, sem dilacerar muito o frango, sem entrar demais aqui para dentro. Aí vai tirando essa gordura excessiva aqui, essa gordura ela tem um rançozinho né, é uma gordura que está a mais aqui, a gente não vai tirar ela toda. Se você na sua casa achar que não precisa tirar, está tudo bem também tá gente, mas é aquilo, é legal dar um trato bom aqui no seu frango, para ficar com acabamento bonito, para ficar bem gostoso, afinal de contas é Natal né, e a gente quer servir o melhor para os nossos convidados. Então aqui ó, tiro esse excesso, esse frango aqui quase não tem nada para tirar, tem mais um pedacinho aqui, que eu vou tirar com a faca. E aí a gente já vai temperar o nosso frango. Para temperar ele, eu estou usando manteiga derretida, então eu vou misturar aqui, o alho que já está picadinho, já vou voltar ele aqui para dentro da minha assadeira, eu vou misturar aqui dentro da minha manteiga, o meu alho que já está picadinho, aí antes disso, separa um pouquinho da sua manteiga, para você pincelar ele no meio do caminho, então a minha já está separada aqui. Essa aqui eu vou usar para temperar o frango, e também para temperar as minhas bolinhas de batata. Então eu vou colocar aqui o alho, observe que a minha manteiga não está totalmente líquida, tá? Eu dei uma ligada no micro-ondas ali, 10, 15 segundinhos, só para ela chegar nesse pontozinho aqui de pomada, não precisa ficar um líquido não, é só para ela ficar mais fluida um pouco. Eu já vou colocar aqui também, a salsinha picadinha, vou colocar aqui o sal também, a cebola picadinha, lembrando que eu vou deixar uma cebola dessa inteira para rechear, se o seu frango for muito grande, você vê que eu coloquei ali na receita duas cebolas, se o seu frango estiver muito grandão, ou então se você quiser usar essa receita para assar um chester, ou então um peru, aí você vai precisar de mais cebola para colocar dentro dele, essa cebola vai ajudar a dar umidade, bastante sabor para ele, então assim, isso vai depender do tamanho da sua ave. Aqui eu já vou colocar também a pimenta do reino, vou misturar esse temperinho, fazer uma pastinha para a gente passar no nosso frango, massagear ele, espalhar bem, mas antes de espalhar o tempero no frango, mistura bem, pronto, o tempero já está pronto, antes de passar o tempero no frango, eu vou pegar ele aqui, e no peito do frango, que é uma parte que é mais difícil de pegar tempero, eu vou fazer alguns furinhos, que é para o tempero penetrar bem, não é para furar muito, entrar lá dentro da carne, não, é só uns furinhos aqui, só para ajudar o tempero a entrar no frango, faz uns furinhos, pode fazer alguns aqui na parte das costas do frango também, pouca coisa, na coxinha, na asa, você vai fazendo uns furinhos, na contracoxa também, pouca coisa, gente, está vendo que eu estou batendo bem de levinho com a faca nele, prontinho, agora antes de temperar, eu vou espremer esses limões neles aqui, os limões vão ajudar também, ao cozimento da carne, também dá muito sabor também para o frango, é muito gostoso, esse limãozinho aqui vai dar um frescor legal para o nosso frango, então, primeiro eu vou começar, vou trazer ele aqui para o meio, vou começar espremendo um limão dentro do frango, vou espremer o suco de limão aqui dentro, espalha com a mão, bota a mão lá dentro, espalha, e aí agora por fora, os outros limões a gente vai espremer, vira o frango, do outro lado também, e esse suquinho de limão que caiu aqui dentro, ele vai ajudar a cozinhar o frango, que a gente vai cobrir ele com papel alumínio, e esse vapor do suco do limão vai fazer a carne ficar super suculenta, então por isso são quatro limões para poder ficar bem saboroso, e também ter esse caldinho aqui no fundo, agora eu vou, antes de temperar o frango, eu vou pegar duas, três colheres desse tempero, vou colocar aqui nas minhas batatas, e aí eu misturo elas no tempero também, que é para elas pegarem bastante sabor, e também ficarem douradinhas, que a manteiga é a melhor gordura que tem, para a gente poder dourar, ela dá um acabamento muito bonito, então quando a gente quer dourar as coisas, a gente usa manteiga, e aí para a batatinha aqui, vai ser essencial essa manteiguinha, e aí o restante do tempero, eu vou passar no meu frango, por fora e por dentro também, é claro, então, joga bastante tempero lá dentro, espalha com a mão, pode, se você conseguir, no seu frango, se você conseguir colocar o dedo assim, por dentro da pele do peito, você pode espalhar um pouco de tempero aqui, tem alguns frangos que não dá para fazer isso, a pele às vezes está muito fina, ela vai rasgar se você fizer isso, então se você conseguir na sua ave, eu indico fazer isso, estou colocando umas duas colheres de sopa, lá dentro da pele, isso dá um acabamento sensacional também, para o seu frango, que sobrou, eu ainda vou jogar aqui por cima, viu como é rápido, como é fácil, o seu forno já está quente, o seu frango já está temperado, só está faltando, pegar essa cebola aqui, colocar aqui para dentro do frango, está vendo, no meu frango não cabem duas cebolas, mas tem frango que cabe, eu já vi por aí, então, essa cebola vai aqui dentro do frango, eu vou só passar uma aguinha na mão, aqui agora, eu vou colocar as batatinhas, do lado do meu frango, enquanto elas assam, ela vai pegando todo o tempero do nosso frango, e vai ficar incrível, pode ter certeza, que você não vai se arrepender, essas batatinhas ficam sensacionais, vai pegar todo o sabor do frango, o suco, então, vou colocar aqui, vou cobrir com papel alumínio, pegar só um paninho aqui, para eu secar a minha mão, e o meu frango que está assando ali, eu vou tirar ele, para mostrar para vocês, como que ele está ficando, vou pincelar uma manteiguinha nele, que é o tempo, que a gente vai para o intervalo, e quando voltar, ele já vai estar douradinho, vou mostrar isso para vocês, então, bem tampadinho, que é para não sair o vapor, daqui de dentro, a gente vai para o forno, vou pegar a luva aqui, para me ajudar, olha só, uma coisa muito importante, gente, coberto aqui, ele vai ficar por cerca, de 40 a 50 minutos, ele vai estar assim, quando você destampar, as batatas já bem cozidas, e a carne, você vê que ela já está, está conseguindo pegar ele aí por cima, a carne, ela já está pronta, está vendo, se você tiver um desse aqui, um termômetro, eu te indico, comprar esse termômetro, não é muito caro, a gente usa ele, para medir temperatura de chocolate, e também temperatura interna da carne, o seu frango, ele tem que estar passando, de 75 graus, quando você espeta ele aqui, no peito, aí você espera alguns segundos, a temperatura aqui subir, você vai ver que ela vai chegar, ela já está passando aqui, olha lá, 63, 67, 71, olha, ele já está com mais de 80 graus, esse frango, que eu já testei ele, antes de entrar no ar, estou mostrando para vocês, que é interessante, carne de frango, gente, a gente nunca deve comer mal passada, então, essa temperatura interna, por mais que você não tenha um termômetro, você tem que olhar, a aparência dele, ele tem que estar assim, já está, o osso soltando da carne, e a carne bem branquinha, o que que eu vou fazer, eu vou só pincelar aqui, mais manteiga em cima dele, que é o que vai dar o acabamento do dourado, e agora você vai jogar, a temperatura do seu forno, para o máximo, e aí é mais 10, 15 minutinhos, só até ele ficar douradinho, tá certo? Eu vou voltar meu frango aqui para o forno, vocês não saiam daí, amanhã diversa volta já já, meu termômetro caiu no chão, a gente vai para o intervalo rapidinho, amanhã diversa já volta. O que é 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 Tchau.